Esse foi o rapaziada da Emerson Brasa novamente na área aí Pra você tá comprando essa capa aí é só entrar no meu site Lá na minha loja virtual É www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Uma capinha simples, barata pra você Proteger o seu instrumento musical aí, beleza? Valeu, um abraço, hein? Espero você lá, valeu!